Vamos entrar agora, hein? Chegando, bicho! De boa, vendo a TVzinha! Olha só, no tamanho do bichão, velho! Que Deus abençoe geral, galera! Vamos juntos! Obrigado, Senhor! Vamos com Deus, Nossa Senhora, galera! Tamo indo, vendo a TVzinha aqui, ó! Já vai estar vendo o FC! O FC! Já falei no FC! Olá, mais uma vez, boa noite a todos! Eu sou a Natália, comissária do dia do voo de hoje! Junto com o Renan e com o Leonardo, fazemos parte da situação do Comunidade do Daniel E da primeira oficial... Tá vendo um ratinho, galera! Só não sei como é que tá conseguindo! Vira aí! Vira aí! Tchau, cara! E aí, galera! Tchau, cara! Tchau! Eu tô nem baixando a espada melhor nela Viu? Tem as caminhas E agora, mano? Ah E agora, mano? Ah Vim apagar a luz Apagar a luz Apagar tudo Ah Olha que doido Uma filha tão linda, velho Caraca, mano Meu Deus, é incrível Olha que top Galera, vamos Vamos lá 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 Vamos lá